Olha aí a paredezinha aí da cidade, olha aí ó Seco, seco, seco desse Tem mata Tem mata, 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 mata É Eu vou até lá embaixo Tem que abaixar um pedaço de pau aí É É a porra do sol pessoal aí Porra do sol lindo Na sul de Capitão Sul de Capitão Que é a sangria pessoal Porra da sangria Não sei A parede é a zona do açude aqui O açude do Capitão Olha aqui ó Olha aqui ó Que linda aí Eita que coisa linda menina Que bonita aí Tem um clubzão ali ó Olha o clube Que bonita aí ó Se eu pegar inteiro o ponto errado Tá lá no branquinho lá Que é o açude do Capitão Que é o açude do Capitão Pessoal O açude do Capitão Bota a mão dele aí O açude do Capitão A cara tão reformando ali O ba... Tipo a chuvascara que tinha as raquinhas aí, ó tá um pouco maguinha, mas tá bom tá bom é, mazão d'água a suzão do capitão ó paredona aqui isso aqui era lotado de água até aqui em cima e aí